O Sérgio trabalha melhor com a mão. Eu tenho a impressão que vão se alternar os valores. Aí está. Uma luta para valer. O Sérgio Batalhéria, que não tinha visto até agora, não fez emissões. Não pode perceber. Já começou com a perna e um bem bom golpe dado de peito de pé. Um giratório bem dado. Na defesa do Sérgio. O Sérgio está se defendendo, usando o boxe, que é o mais forte dele. E o Leandro já percebeu que tem uma abertura muito boa. Já colocou o pé no rosto do Batalhéria. Colocou de novo o peito de pé. O Batalhéria está se sentindo, o Leandro está ainda em fase de estudo. Está esplicando um pouco o corpo, se adaptando um pouco ao adversário dele. O Sérgio Batalhéria não está valendo. Está valendo, não está tendo muita eficiência, mas está valendo. O Batalhéria, na minha opinião, não recusa mais bravo, que é o forte dele. E uma na minha opinião, o outro. O Leandro já está valendo mais rápido no próprio continente. Isso eu falei. Já tem uma vantagem, o Batalhéria, na minha opinião, porque, neste caso, o Leandro tem uma boa demais opção. O Leandro, aí se deu mal, não é assim, né? O Batalhéria venceu. Uma grande exibição, né? For contato. Um minuto e dezesseis, é no primeiro round. O Batalhéria deu uma sequência de chave de direto. O Leandro não soube, não conseguiu aguentar. Eu só queria fazer referência a umas cartas que nós recebemos esta semana. A igreja do... O Leandro não soube, não conseguiu aguentar.